Só a noite do tempo dos cadeados acesos E chamas nas paredes de ti Assim é o vento, a águia de ninguém vai aparecer Este é o nosso copo Sempre venimos por aqui Mataram cedo de momentos perdidos por aí Mas já não dá Muito como está possível Sem toda aquela árvore E chamas nas paredes de ti E chamas nas paredes de ti E a escala de cala E a escala de dor E a doença agora ainda me mata sem dor A casa é as mesmas onde eu estou As novas são as mesmas onde tu estás E tenho agora sempre sem conclusões À vez que me pera-te ver Mas pareço maior ou eu pareço mais aquém As novas paredes de ti Estão agora mais estrechas O meu passado, o meu passado, o meu futuro Agora��� Dei hoje e são os meus condos Eu estou no salão O migério interno A total intenção Jaila exigna E a escala salvadora contigo O meu Tomes a noite E a escala de chão Já me fez voltar atrás Era feliz e eu ia rumorecer E o seu caminho Mas já Tu desde os filhas tem consolas O nasce uma vida onde vim Astellar o cigarro Apenas tal o amor E na luz extra única Se eu morro até sem dor E na cabeça em Deus Acabem meu Não me engano, não me engano, não me engano Não me engano, não me engano Com o nível intenso, mental intenso Já nasci, descanso, atrás contigo, meu Com o mesmo brilho, com a extensão Já me fez voltar atrás Era a presença de arco para dizer Sou o que não, não me engano Mas tá, um mês dos filhos tem consolos Nasce uma vida, outro bem Descala musical, desce já o favor Me engano, essa clássica Que o rebaça sem dor Acalme, meu, onde eu estou Estou no chão, desce já o que você está O que não, não me engano, esse mundo Agora é tempo, século e dois A menos tempo, eu vou te ver A casa é aquele onde eu estou Estou no chão, desce já o que você está O que não, não me engano, esse mundo Agora é tempo, século e dois A menos tempo, eu vou te ver Já passaram tantos anos E as minhas lágrimas cessaram Acabaram o futebol seu do filho No mar do aracura sem largas As roupas da minha tocha O arroféia da casa A casa ou o filho As fritas ao lado A cada vez que eu sou A cada vez que eu sou A pátria de um ombro é o meu doce o Estado Agora é sempre que tu me foi A menos tempo um para me ver A cada vez que eu sou A cada vez que eu sou A cada vez que eu sou A pátria de um ombro é o meu doce o Estado A cada vez que eu sou o meu doce o Estado A menos tempo pra que eu me venha Até ao Partner A menos tempo pra que eu te chorou Eu estou a**** aalon Safe não meлом me opuzar A gente só pode ser sempre pros dois A menos tempo pra que eu me venha A menos tempo pra que eu te chorou Onde está o Texto Masters novos gusto O tempo agora é qualquer correzões Ao mesmo tempo para eu viver O tempo mais é a vez. Onde eu estou? As faltas são as mesmas O tempo está, o tempo mais sempre Sem correzões Ao mesmo tempo outra vez Para dizer algo, a casa é a mesma O tempo mais estou As faltas são as mesmas Onde está, o tempo agora Sem mais aos produções Ao mesmo tempo para eu viver A casa é a mesma O tempo, sem colisões, há menos tempo para viver, a casa onde eu estou, as faltas são eternas, o tempo agora é certo, sem colisões. O tempo, sem colisões, há menos tempo para viver, a casa onde eu estou, as faltas são eternas, o tempo agora é certo, sem colisões, há menos tempo para viver. O tempo, sem colisões, há menos tempo para viver.